Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos assistindo, seja aí pela TV ou pelas nossas redes sociais. Por aqui ó, euzinha, professora Patrícia de Língua Portuguesa e hoje continuaremos a conversar sobre as vozes verbais. Muito conteúdo, não é mesmo pessoal? Muito conteúdo para ser relembrado e vamos começar aí relembrando o que são vozes verbais. E o que são vozes verbais? Fala para mim aí pessoal. Bom, as vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de que pessoal? Determinar se o sujeito ele pratica ou recebe uma ação. Lembraram? Certo até aí? E as vozes verbais, elas são divididas em três tipos. Lembram aí quais são os três tipos pessoal? Voz ativa, voz passiva e a voz reflexiva, isso mesmo. Nas últimas aulas nós já aprendemos sobre a voz ativa e a voz passiva, certo? E hoje vamos de voz reflexiva, voz reflexiva recíproca e vamos conversar aí sobre as vozes verbais e suas conversões. Mas podem ficar tranquilos que é tudo muito simples. O mais importante é vocês entenderem como funciona cada uma, porque se vocês entenderem serão capazes de que pessoal? Diferenciá-las. Bom, na voz ativa eu tenho um sujeito que faz a ação, certo? Na voz passiva eu tenho um sujeito que recebe essa ação, ok? E na voz reflexiva eu tenho um sujeito que além de fazer uma ação, ele recebe essa ação. pensa aí no espelho, estão pensando no espelho? Reflexo, ó, eu olho e a imagem volta pra mim, não é isso? Por isso é que eu chamo de reflexiva. Na voz reflexiva eu tenho um sujeito que pratica, ou seja, um sujeito a gente, e esse mesmo sujeito, ele recebe a ação, ele sofre a ação ao mesmo tempo. Ou seja, eu também tenho um sujeito que é paciente, que é aquele que sofre a ação do verbo. Então, ele é tanto um sujeito a gente, quanto um sujeito paciente. E isso na voz reflexiva, certo? E temos alguma fórmula, professora? Ah, temos sim senhor, uma fórmula bem simples. Olha ela aí. Bora no próximo slide, ó. Verbo na voz ativa, mais o pronome oblíquo reflexivo, que é o meu, o tio, o si, o nos, o vos, que serve para quê, pessoal? Como objeto que irá representar a mesma pessoa do sujeito. Então, nós teremos um verbo que estará sempre ligado a um pronome, que é esse me, o tio, o si, o nos, o vos, e ele também vai servir como objeto, porque esses pronomes, eles irão o quê? Retomar aí ao próprio sujeito. Senhor amado professora, que trem difícil. Calma, gente. Não se desesperem, não é difícil, não. Quem já coçou a cabeça aí? Calma, que no final dá tudo certo. Vamos de exemplos que vocês entenderão o que eu acabei de falar aqui. E vamos ver que não é tão difícil, certo? Ó, já tá aí o nosso exemplo. Eu me cortei quando estava cozinhando. E eu nem vou mostrar minhas mãos para vocês, não, tá? Aí, quando eu falo para vocês assim, ó, eu me cortei, quem fez a ação, pessoal? Eu. E quem recebeu esse corte? Hã? Eu. Então, eu recebi o corte, eu me cortei, eu recebi a ação de me cortar, certo? Por exemplo, se eu falo assim, eu me vesti. Quem se vestiu? Eu me vesti. E quem recebeu a ação? Eu mesma. Então, isso é reflexivo. Eu faço a ação e essa ação recai sobre mim. Muito fácil, não é? Olha o nosso próximo exemplo, ó. Alimentam-se sempre de forma saudável. Quem se alimentou de maneira saudável, pessoal? Eles mesmos, certo? Eles se alimentaram e eles mesmos receberam a ação, que foi aí a bonificação, não é mesmo? De se alimentarem de maneira saudável. Eles fizeram e eles mesmos receberam a ação. E é por isso que eu chamo de quê? Reflexivo. E eu, como sou ótima professora, eu trouxe uma dica pra vocês, ó. Isso mesmo. Dica da Prof. Patti, ó. Ui, merecia aí uma musiquinha de fundo em produção. Vamos pensar aí depois, hein? Dicas da Prof. Patti, já pensou, gente? Ia ser legal. Se você quer saber, pessoal, se é reflexivo ou não, tenta jogar aí, pra ver se mantém um sentido, algumas expressões como a mim mesmo, a ti mesmo, a si mesmo, a vus mesmo, a nós mesmo. Sempre que você conseguir encaixar alguma dessas expressões que eu falei, se trata aí da voz reflexiva. Hein? Lembrou aí do nosso exemplo? Lembraram? Eu me cortei quando estava cozinhando. Lembraram agora? Presta atenção, gente, na aula, hein? Aí eu jogo para conferir se é mesmo uma voz reflexiva uma daquelas expressões. A mim mesmo, não é? Vai ficar melhor, não é? E como ficaria? Eu cortei a mim mesma quando estava cozinhando. Viram? Consegui encaixar? Então é reflexiva. Olha o slide aí pra vocês lembrarem, ó. Observem como ficou a oração depois que eu consegui encaixar a expressão que eu falei com vocês. Eu cortei a mim mesma quando estava cozinhando. Dica boa, não foi, pessoal? Agora vocês vão errar isso nunca mais. Mas pensam que acabou? Não, nós temos mais uma voz que faz parte aí da voz reflexiva, que é a voz reflexiva recíproca. Eu não tinha falado da última vez, não. Eu deixei essa de surpresa pra vocês, tá? Mas podem ficar tranquilos que não vai mudar muita coisa não, pessoal. Mas é bom vocês entenderem o que é, certo? A voz reflexiva recíproca é quando dois, presta atenção, ou mais sujeitos, praticam a ação e também recebem essa ação. Pra ser reflexiva, pessoal, o sujeito ele pratica e recebe, certo? Qual que é a diferença para a recíproca? Que existe aí uma reciprocidade. Então, são dois ou mais sujeitos fazendo o quê? Uma ação e recebendo essa ação. Vamos de exemplo pra ficar mais fácil de entender? Olha lá. Eu, meus sobrinhos e meus tios, dâmonos. Muito bem. Então, nós temos aí vários sujeitos. Eu, meus sobrinhos e meus tios, né? Todos nos damos muito bem. Nós nos damos bem e nós recebemos aí o benefício de nos darmos bem. Ainda bem, não é mesmo? Certo até aí? Próximo exemplo, olha. Donald e Margarida amam-se. Nós temos o quê? Dois sujeitos. Donald e Margarida. Eles amam-se. Eles se amam e também recebem o benefício de se amarem. Não é mesmo? Por isso que chamamos essa voz aí de voz recíproca. Porque tem esse princípio aí da reciprocidade. Esses dois ou mais sujeitos estão fazendo uma ação. E eles mesmos estão recebendo essa ação. Muito fácil, não é? Mamão com mel e açúcar, como eu costumo falar pra vocês. Agora, vamos conversar um pouquinho aí sobre essa questão aí das vozes verbais e sua conversão. Até que nós aprendemos tudo sobre as vozes verbais. Será que quando mudamos uma oração que está aí na voz ativa pra voz passiva, ela corre o risco aí de perder ou mudar o seu sentido? O que vocês acham? O que vocês pensam? Geralmente, pessoal, até mesmo aí por uma questão de estilo, a gente costuma passar a nossa oração que está aí na voz verbal ativa para a voz verbal passiva. E a gente faz isso sem perceber. E quando fazemos essa transposição, essa inversão, o sujeito que está lá na voz ativa, ele torna-se o quê? Um agente da passiva. Não é isso? E o objeto direto da voz ativa, ele torna-se o quê? O sujeito da voz ativa. E isso eu já expliquei, não é mesmo? Agora, presta atenção. Vamos observar os exemplos que eu trouxe? Se essa oração, quando fazemos essa inversão, ela perde o sentido. Vamos pro nosso primeiro exemplo? Agora na voz ativa, viu, pessoal? Lembra aí, voz ativa primeiro. Olha lá o nosso exemplo. Aspiramos a casa toda. Nós temos o sujeito, que está aí na voz ativa, que é quem? Nós. Que é um sujeito o quê, pessoal? Lembra da nossa aula? Oculto. E qual é o nosso verbo aí nessa oração? Aspiramos, que é o verbo transitivo direto. E temos também o nosso objeto direto, que é qual? Eita, se vocês estão conseguindo ver. A casa toda. Certo até aí? Agora, vamos converter essa oração para a voz facinha. A casa toda foi aspirada por nós. Qual é o nosso sujeito agora, pessoal? A casa toda. Acrescentou alguma coisa? Sim. E o que foi que acrescentou, pessoal? O verbo auxiliar foi. Mas nós temos só um verbo nessa oração? Não. Não, nós não temos só um verbo. Qual que é o outro verbo aí? Aspirada. E esse aí é o nosso verbo principal. Agora, lembrou aí que quando falei na última aula aí, que na voz passiva o sujeito recebe outro nome? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Lembra da nossa última aula? Isso mesmo. Agente da passiva. Gostei de ver, viu? Vocês estão ótimos hoje. E vocês conseguiram identificar aí também nessa oração nossa que eu trouxe de exemplo, qual é o nosso agente da passiva? Por nós. Vocês podem observar que o verbo auxiliar foi, ele está aí no mesmo tempo verbal que o verbo aspiramos lá na oração, na voz ativa. Observaram isso, pessoal? O verbo aspiramos, ele está na voz passiva, que está aí na voz passiva, também está no particípio. Assim, lembram aí da fórmula que ensinei na última aula da voz passiva? Olha, ela vai no próximo slide aí. Olha aí, no canto da tela. Estão observando? Sujeito, mas verbo auxiliar, que pode ser o ser, o estar, o ficar, conjugado no mesmo tempo verbal que o verbo principal que está na oração, na voz ativa, mais o verbo principal da ação aí, conjugado no particípio, e mais o agente. Lembraram da fórmula? E não se esqueçam, pessoal, somente os verbos transitivos é que admitem essa transposição, essa inversão de voz, né? Ou seja, você converteu uma oração aí que está na voz ativa para a voz passiva. E por que isso acontece? Porque os verbos intransitivos, eles não necessitam de complemento e não... E se não tem complemento, nós não temos o quê? O objeto, que dá para fazer essa inversão para o sujeito. Agora, aquela pergunta que não quer calar, né? Não vou falar de novo não, hein? Mudou alguma coisa aí em relação ao sentido da oração, pessoal? Não, não mudou o sentido. O que muda é só essa questão de quem pratica a ação e de quem recebe essa ação. Muito fácil, não é mesmo? Mel, mamão, tudo açúcar, tudo junto para ficar bem doce, porque é muito simples. Agora que vocês estão aí afiadíssimos nesse conteúdo de voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, eu trouxe para vocês terminarem aí, né? O que eu vou fazer? Eu trouxe o quadro, eu vou mostrar um quadro com esses três tipos de vozes verbais, só mesmo para vocês fixarem e perceberem a diferença entre eles. Olha aí o nosso quadro. Vou tentar sair da frente aqui. Ops, lado errado. Olha aí para vocês verem o nosso quadro, pessoal. Isso, olha aí. Os três juntinhos, estão vendo? Vamos ler? Para terminar aí com esse conteúdo, é como se fosse um resumo bem resumido, né? Primeiro aqui, ó, na voz ativa. Estão vendo? O sujeito, ele é o quê? O agente da ação. E olha o exemplo que eu trouxe. Vi a professora. Sou eu, né? Fica esperta aí, hein? Agora aqui, olha, na voz passiva. Estão vendo? Isso, o sujeito, ele sofre a ação. A professora foi vista? E a voz reflexiva, que está aqui, né? Deixa eu colocar direito aqui para vocês. O sujeito, ele pratica e ele sofre a ação. Vi-me ao espelho. Gostaram, né? Tudo para mim aí. Agora, vocês observaram que eu não coloquei a voz reflexiva, recíproca. Mas vocês já sabem como é. Não é mesmo? São dois sujeitos ou mais praticando e recebendo essa ação. E sobre vozes verbais, é isso, pessoal. Não é complicado, mas temos que prestar atenção nos detalhes, nas formas, nos verbos, não é? E bom, e agora vamos praticar. Estão vendo aí? Vamos praticar, isso mesmo. E eu trouxe para vocês um joguinho sobre as vozes verbais. Trouxe um game para praticarmos aí, o que nós aprendemos nessas aulas, nessas duas últimas aulas. Ok? Vamos lá praticar. E chegamos aqui, ó, na nossa hora de praticar. E como eu já sei que vocês estão aí cansados, né, daquelas atividades, trouxe o jogo. Vamos começar? Ver se vocês prestaram atenção. Olha, diferente nosso jogo, hein? Vamos começar no número oito. Vamos ver. Na voz ativa, o sujeito, ele faz o quê, pessoal? Letra B. Ele pratica a ação. Isso mesmo. Vamos ver agora. Vamos nos extremos? Oito. Vamos no um, então, né? Ali, ó. A frase, eles se falaram rapidamente. Eles se falaram. Lembra que eu falei? Mais de um sujeito. Letra B. Voz é o quê? Recíproca. Vamos nos ímpares. Qual o número ímpar agora, gente? Vamos no sete? Sete é número da sorte, hein? A frase, deitou-se, assim que anoiteceu, ele está o quê, pessoal, na voz? Reflexiva, porque ele está praticando e recebendo a ação, né? Ele vai deitar, né? Vamos agora no três. Só os números ímpares? Vamos ver se dá sorte? A frase, o homem cultivou o terreno, está o quê? Na letra B, voz ativa. Isso mesmo. Vamos ver agora a próxima. Nós vamos de qual número agora, pessoal? Cinco? Vocês estão ouvindo aí? Cinco também. Eu também ouvi você falar comigo cinco, hein? A frase, o aluno foi visto na estrada da escola. O sujeito paciente é o quê, pessoal? Letra A. Muito bem. Essa foi fácil. Sujeito paciente. A gente falou sobre isso, hein? Vamos no quatro? Vamos lá. Quatro. Olha, presta atenção, hein? Na voz reflexiva, o sujeito, ele faz o quê, pessoal? Ele pratica e sofre a ação. Letra C. Isso mesmo. Ó, tudo certo até agora, hein? Quer dizer que a gente fez o dever de casa direitinho. Assistimos às aulas e prestamos atenção aí. A frase, aqui, os dias passam-se, com muitas novidades, está o quê, pessoal? Olha lá, ó, os dias passam-se. Está na voz recíproca. Letra C. Lembra aí? Mais de um sujeito. E a última. O que será que ela reserva pra gente, hein? Vamos ver se é fácil, né? Vamos lá? Ai, que medo. A frase, a decisão, foi tomada por todos. Está o quê, pessoal? Dois verbos. Voz passiva, analítica, letra A. E é isso. Acabou. Acertamos todas? Viu? Prestamos atenção na aula e acertamos tudo hoje, né? Nós somos, ó, fera nesse negócio. Vamos lá? Tabela de classificação. Deixar minha marca lá pra vocês, né? Lógico. Eu não sou boba nem nada. Coloquei letra minúscula. Vamos lá? Ignorar. Ignorei. Deixa pra lá. Passei. Não vou colocar meu nome, não. Vou deixar vocês brincando. Olha lá. O Carlos já foi. A Samanta já foi. Isso mesmo. E agora é com você, estudante. Agora eu quero ver se você vai acertar tudo. E coloca seu nome lá na tabela de classificação. Ok? Acessem as nossas redes sociais. Acessem a plataforma smedgv.com.br aluno. É, não... Ah, é isso, pessoal. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui no canto da tela. Eu tava esquecendo de falar do QR Code. Não pode, não. Se inscrevam no nosso canal no YouTube. Isso. Assistam as aulas quantas vezes vocês quiserem. E qual é o nosso canal lá, pessoal? SmedGV. E pratiquem. Porque é praticando que a gente aprende. Até a próxima e fiquem com Deus!